Olha o canal do Aria, transmitindo a inauguração da biblioteca do Amazon. Na verdade, eu não sei o que quis pra você me deixar. Me desculpe chorar, é que sinto tanta saudade. E o seu corpo só vai passar a cama de um filho ao meu. Das caixas e dos beijos e abraços que você me deu. Você pode até não mais voltar, mas eu pude perder. E ninguém vai te amar como eu, e você vai ver. As palavras que saem de mim, vem do meu coração. Se as palavras sensatas que chora, não tem o igual. É uma pena você escutar e não me entender. E ninguém vai te amar como eu, e você vai ver. Se amanhã você vier me procurar. E não me achar, é porque me esqueci. É uma pessoa que eu nunca te odeio. Sabes que até chorei, pra você voltar pra mim. Se amanhã você vier me procurar. Se amanhã você vier me procurar. Porque me achar, é porque me esqueci. É uma pessoa que eu nunca te odeio. Sabes que até chorei, pra você voltar pra mim. E o Shane do Arteu gravou Não me esquece de perguntar Nem vai se estressar se quiser saber Qualquer um onde você tá Que hora vai chegar e o que vai fazer Não tô pegando o seu pé Que quando a gente quer A gente vai aguentar Não desliga o celular Eu vou te agir Porque quem ama cuida Ei, não é se morrer Eu confio em você E vou estar contigo onde você estiver Estou tão ausente E eu vou estar presente Toda hora que você quiser Me chama e eu vou E o senhor vai fazer amor Para que eu tenha boa luta Não desliga o celular E eu vou te agir É quem ama cuida Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Você jamais vai ouvir Do meu sentimento É me dá inveja, grande amor Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Sou capaz de ler Até seu pensamento Só pra saber se tá pensando em mim 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 Essa música aqui Que eu vou tocar agora Sentir o cerdeiro De ver que o meu dedo E a solução O mistério Segredo E muito mais Aprendido brinquedo E muito mais E a caramba Dois animais Quando eu olhava Vagabundo De cachorro vadio Olhava pipado E ele estava no sul Era um cão Vagabundo E uma onça Pintada Jogida e da praça Jogundimai Carnaval 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 Um braço, um cinto, um violeta, um misto, um rock, um solitão Pega um brito e um galha, uma porra de santeio Sou moleiro, o salino, o limão da carru Um margeleiro, um flor de caminheira, um flor de laranjeira Um flor de atopa, um jorando, uma linda, um velhinho Nasci o que eu tô com dor, um brilhante, a rávia A criminal é o que eu quero desacusar Essa canção aqui é uma canção velha Que uma mulher da Globo imortalizou Chico César, que eu fiz sexta-feira, próxima passada do Exílio Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus É a bondade muito boa Eu não gosto de pisoar Se conhece alguém, talvez enquanto é bom se perder Perdi esse aniversário Perdi, foi só procurando Essas minhas fãs falaram em perigo Perdi, foi só perdido Se ser lindo, vai ver a não ver E francisco, também vai ter 6% Perdi, foi só perdido Do poeta Antônio Francisco Do poeta também, Riba Mar Perdi, meu amor, do poeta Chico Al Eu estava dormindo e sonhei Que quem tanto me queria me deixar Dizendo, não traga as respostas Que se já não gosta, me faz pelar Eu estava dormindo e sonhei Que quem tanto me queria me deixar Dizendo, não traga as respostas Que quem tanto me importa E aquele, mas não traga as respostas Acordei e ouviu a voz dela Do pé das janelas Leve o doce do seu pote E me limita de peito E a próxima Abri o portão Ela veio da porta E de meio com ela Jarei Ela disse Sem ter fugido Estou arrependido E por isso eu fiz Perguntei Para que tu voltaste Por que não ficaste No teu lugar Meu amor Não cumpri noites Mas já tenho outro E não vou tomar Meu amor Eu não tenho outro Mas já tenho outro E não vou te aceitar Olá pessoal Estou na área Veio aqui na Vila Amazonas Fazer a cobertura Da reinauguração da biblioteca Arca das Letras Neste momento se prepara aqui Para fazer a apresentação O poeta da cidade de Mossoró Daqui a pouco ele vai se apresentar Falar o nome dele E passar aí para nós Um pouco da história Dos livros Da poesia E eu estou na área mais uma vez Fazendo parte deste momento Tão importante Não só para a Vila Amazonas Mas também para toda a Serra do Mel Bom dia a todos e a todas É um prazer voltar A Vila Amazonas É uma tristeza Dona Ritinha foi embora A pessoa faz falta de vida da gente Mas meus poetas e artistas Aqui encontrei o Cabo Helio Dona Vilma não me reconheceu mais Essa Vila faz parte da minha vida Há mais de 30 anos No dia 2 de agosto de 1989 Como Luiz Gonzaga morreu Eu estava aqui Numa situação bem difícil E essa vida me apoiou Com muito amor e carinho Aí lembrando de Luiz Gonzaga E do livro Meu poeta do francisianismo E meu nome é José de Sérgio Diga aí Diga aí companheiro e irmão Da minha amiga Doroteia Aí Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira Dizam assim Lá com o meu sertão Busca a boca ler Tem que aprender Tem que aprender O travesse O JPEG O LL O SS mais o R Tem nome de Rê O JPEG O LL O SS mais o R O Zé Varela Tem nome de Rê Lá até o I Lá até o I O E Lá até o I O M O I O M O M O F O F O G O M O M O M O M O M O M O M O M O M O M O M O M Pébia Pílios eikoura Pois era assim que começava o alfabeto E vocês aqui, a escola não para nunca Eu tenho o maior prazer de ser amigo de Doutor Francisco De ribamar, desses feras que criam o mundo aí pra gente Aí ele diz assim pra gente Na minha casa tá sobrando espaço Sobra de nenhum pedaço Que eu guardei só pra você Na minha casa tá sobrando nele Todo na parede, a coisa vai vender Na minha casa toda hora é hora No pulinho que chora Se o universo desse peito Você bota nas unidades fora Na samba não demora Na samba não demora Na minha casa toda hora é hora E a gente fica embora Se o universo desse peito Você bota nas unidades fora Na samba não demora Na samba não demora Não demora Ai, amor, ai, amor, eu não vou pra me sair O povo, nosso amor, tá que enxágua E não vai ser mal pra cá Boa, boa juventude, eu e Francisco é a nossa esperança Aí é que já sim, né? Na pluma leve das paixões e reivindos Vem chegando o tempo, vale o tempo Eu tava lutando, me cabelo ao fim O sol parando, nossa chama se larar O rei, o rei, o rei O rei, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei Por favor, quem me cura? A voz do inmen morena O rei, o rei, o rei해서 O rei, o rei, o rei, o rei O rei, o rei, o rei, o rei O rei, o rei, o rei, o rei Aí eu volto Aí eu volto Música Ciração e o sol Vejo o sol e os seus cabelos Bota o vermelho e a sol Mora minha, quando eu vejo o sol Vai ver seu seu e o sol Ciração e os seus cabelos Bota o vermelho e a sol Ciração e os seus cabelos 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 Quanto tempo o coração leva pra saber No cidadão de amar é sofrer Um aroma de amor, espeta, olha a dor, espinho É como ter mulheres e milhões e ser sozinho Na solidão de casa descansar O sentido da vida poeta é encontrar Quem sabe dizer onde a felicidade está Amor é feito de paixão quando perde a razão Não sabe quem vai ajudar Quem nunca sente medo Contar o seu seguro Quem não vive de amor é amar Quem revela o mistério e tem a fé Quantos segredos traz o coração de uma mulher Quando é triste a tristeza rumo ao mar Membrando um sorriso O cego pacuando a luz da imensidão do paraíso Quem tem amor na vida poeta tem sorte E outra coisa sabe ser bem mais fome Não sabe dizer onde a felicidade está Amor é amar Amor é feito de paixão quando perde a razão Não sabe quem vai ajudar Quem nunca sente medo Contar o seu seguro Quem nunca sente medo Eu não sou Zeta, vem aqui para a moda. 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 Zeta, vem aqui para a moda.